O que tem acontecido e eu acredito que a Band tenha um perfil parecido com isso, é que os meios de comunicação precisam se profissionalizarem, precisam se profissionalizar, se qualificar, ter profissionais em todas as áreas capazes, com eficiência e não faça o jornalismo, o veículo de comunicação amador. E eu acredito que a Band vem para cá trazendo essa tecnologia testada já em nível nacional, sobretudo em São Paulo.